Olá, olá pessoal! Trazendo vocês diretamente aqui em Cabo Frio para mais um registro aí da nossa mais procurada, mais querida e mais bem visitada Praia do Forte bem aqui ao centro da cidade uma das melhores praias da região dos lagos com suas águas cristalinas e sua areia bem branquinha é o que encanta todos os que visitam hoje, dia 3 de maio, pessoal 3 de maio, terça-feira e olha como é que está isso aqui pode-se dizer que até bastante gente aí acompanhando essa tarde ensolarada e eu quero aproveitar você aí que está me acompanhando aqui no canal Jô Ney Ramalho pedir que, se não é inscrito, já se inscreva ative o sininho de notificações para que não esteja perdendo nenhum de nossos vídeos e, é claro, deixe o seu like que isso ajuda demais pessoal, ó, bastante gente aí curtindo um solzinho solzinho bem gostoso, por sinal nessa tarde de terça-feira quero estar pedindo desculpa aí a algumas pessoas não pudemos colocar vídeo nos últimos dois dias, tá pessoal? no domingo e na segunda, infelizmente tivemos uns probleminhas aí e não conseguimos trazer vídeo para vocês mas, retomando aí hoje, as nossas atividades aí ao normal vídeo diariamente aqui no nosso canal, tá certo pessoal? para quem quer ter noção um pouco melhor eu estou aqui, ó bem pertinho da Barraca da Rosa fazendo questão de vir aqui para mostrar para vocês bem pertinho da Barraca da Rosa e o clima aqui na Praia do Forte está maravilhoso vou caminhar um pouquinho mais para frente mostrar um pouco mais para vocês então, gruda comigo aí fica nesse vídeo até o final vamos lá pessoal? pessoal, já chegamos um pouco mais para frente aqui para mostrar melhor aí como é que está esse marzão aí, ó clima muito gostoso pouco vento aproximadamente 33 graus de temperatura agora, só para vocês terem a noção aí são 1 hora e 40 minutos da tarde tá pessoal? dessa terça-feira aqui em Cabo Frio então, clima gostoso demais não sei dizer aí hoje eu vou ficar devendo aí se a água está gelada ou como diz meu amigo Jaburu Azul aí a informação se a água está no grau mas posso dizer que o mar está lindo está maravilhoso e o clima aqui está pedindo mesmo para você vir e ficar direto dentro dessa água aí então pessoal é esse é o informativo de hoje do nosso canal não esqueça se não for inscrito ainda já se inscreve ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum de nossos vídeos deixe o seu like que isso ajuda bastante a gente está alcançando mais pessoas aí diariamente tá certo pessoal? vai ficando por aqui nosso vídeo quero deixar um abraço a todos os inscritos do nosso canal vocês colaboradores muito, muito obrigado pela força que dá no nosso canal tá certo pessoal? um abração a todos até o próximo tchau tchau fui tchau